Foi uma ideia bem louca, a princípio. Eu sempre tive essa ideia louca de viajar pela América ou pelo outro continente. E foi um dia que a gente... Foi um processo, na verdade, né? A gente começou a ficar desconforme da vida que tinha, do trabalho, da rotina. Então foi aí que eu falei com a Ivana de fazer um projeto assim, de deixar tudo e viajar. E aí foi como começou. A gente começou a assistir vídeos de outros viajantes. Começou a procurar uma câmbio, um veículo para fazer o motorhome. E ali tudo foi se encaixando mesmo. E ali foi como a gente começou a realmente acreditar que uma vida assim era possível, né? Foi mais ou menos assim. Vocês são de onde? A gente é de Córdoba, Argentina. Mas nossa cidade é Oliva. Esse é o nome da cidade. Vocês saíram da Argentina em que ano, Mies? A gente saiu em abril de 2019, com destino a Ushuaia. A gente foi até Ushuaia, ali viajou pela Patagônia Argentina, a metade da Argentina, não a parte sul. E de ali foi subindo pela Patagônia Argentina e da Patagônia Chilena. Ali foi que a gente chegou até Mendoza. E ali em Mendoza, a famosa coronavírus, a pandemia, pegou nós ali em Mendoza. A gente ficou parado ali três meses, na casa de uma família que dava apoio para nós. E ali a gente acabou decidindo voltar para Córdoba. E ali o projeto ficou parado mais de um ano. A gente voltou de novo à rotina de pegar um trabalho, trabalhar dez horas, oito horas por dia. De segunda até sábado. A vida que tinha antes, né? Mas isso foi só por um tempo, né? A gente tinha claro que o projeto continuava vivo. Então foi só por um tempo que o Covid deixaram, né? Mas assim foi. E que a Argentina estava muito fechada também. Mais fechada que aqui no Brasil. Então não podia circular para as províncias. Por isso também que a gente teve que voltar a Córdoba. E Ivana, durante esse trajeto que vocês fizeram, o que você achou mais interessante, né? Quais foram as cidades, os países acham mais bonitas? É muito difícil falar isso. A gente gosta muito dos paisagens. O Ushuaia gosta muito. Perito Moreno na Argentina. Algum parque do Chile. A praia aqui no Brasil também. Mas a gente gosta muito dos lugares por as pessoas que vai encontrando. Muitas vezes a gente gosta dos lugares porque tem as melhores experiências. Então eles são os que fazem o lugar. Quando vocês contaram para os seus familiares que iriam fazer essa viagem, o que eles falaram? Qual foi a reação deles? Eu acho que a família não acreditava que a gente ia sair de viagem finalmente. Mas eles não gostaram muito da ideia. Eles queriam que seus filhos trabalharam, se casaram, tiveram filhos. Mas depois eles terminaram acompanhando. Eles olham até o dia de hoje que a gente é feliz fazendo isso. Então eles também são felizes. E hoje vocês continuam trabalhando, vendendo algumas peças de artesanato, incenso, né? Para poder arrecadar mais dinheiro para poder custear os gastos que vocês têm na viagem. Sim. A gente aprendeu a fazer artesanato no viagem. Eu acho que todo viajante tem que procurar uma forma para sostener o viagem. A gente viaja com uma máquina da costura. Também faz algumas coisas disso. Mas gostamos de fazer artesanato. Muitas pessoas foram ensinando para nós. E hoje eu acho que é o que mais desfruta a gente. O principal ingresso. Sim. O principal ingresso. E vamos vendendo isso. A gente vai ligar uma cidade e abre as portas da Kombi. Saca o artesanato. E é a Kombi quem faz a venda. E assim. Márcio, e quais são os próximos destinos após que vocês saírem daqui de Patinho, né? Do Brasil? Agora, daqui a pouco, a gente está indo para a Bolívia. A gente tem mais de seis meses aqui no Brasil. A gente ainda tem dois meses mais. Eu acho que uns 45 dias. E depois de Bolívia, a gente vai para Peru, Equador e até Colômbia. A gente tem vontade de ir para a Venezuela, mas ali está na dúvida se vai dar certo ou não. Mas até Colômbia, com segurança. Ali de Colômbia até Panamá, que Panamá já é Centro-América. A gente tem que colocar a Kombi num container e fazer o cruce de barco, né? É o único pedaço do projeto que não tem estrada. De ali tem estrada direto até Alaska. A gente quer ligar até Alaska. Então tem que atravessar tudo, Centro-América, México, Estados Unidos e Canadá. Eu acho que o projeto vai ter ainda uns três anos mais de viagem para frente, né? O projeto começou quando? Quando vocês saíram da Argentina? A gente saiu da Argentina em abril de 2019, mas o projeto começou em 2017. Uns dois anos antes, a gente começou realmente a projetar o projeto. E a gente comprou a Kombi em março de 2017. E esses quase dois anos, a gente teve que fazer tudo, a montagem. A gente fez tudo, né? A montagem do motorhome, isolamento, instalação elétrica, colocação de panéis, solares. O motorhome completo, né? Então a gente ainda trabalhava na outra vida que tinha, os fins de semana, no tempo livre. A gente ia fazendo tudo. Aprendendo também, né? Porque a gente não sabia fazer. Era fazer e aprender no mesmo tempo ali, né? Aí vocês cozinham, dormem, conseguem tomar banho também? Como é que é? A gente mora, sempre falam que a gente mora na Kombi. A gente faz tudo. A gente dorme, tem um cirurgião que vira cama, tem uma pia de água com uma caixa, tem um fogão. A gente mora, até toma banho mesmo na Kombi. A gente tem uma piscina de criança. Ele monta todo o show aí e faz a banho aí, né? Toma banho aí mesmo, assim, a luxo. E, Márcio, durante essa viagem aí, vocês contaram com o apoio de muitas pessoas, né? A verdade é que sim. A gente sempre agradece muito o apoio da galera da estrada mesmo. Porque a gente não conhecia. A gente hoje pode falar com certeza que tem muitos amigos. Fez muitas amistades na estrada. E sem essa galera que tá ali sempre apoiando os viajantes, seria praticamente impossível fazer uma viagem tão longe morando na estrada mesmo. Porque a gente mora na estrada, então precisa de água, precisa de um banheiro muitas vezes, ou de informação de onde tem um mercado pertinho, onde tem uma farmácia, uma drogaria, um hospital. Ou se é seguro. Ou se o local onde a gente pretende dormir, ele é seguro. Então, sempre precisa. Sempre precisa do apoio da galera, né? Sempre. E durante esse trajeto aí, vocês tiveram que aprender a mexer com essa parte mecânica da Kombi, né? Sim, contudo. Isso era um dos maiores medos que a gente tinha, porque eu e um cara doido na mecânica, eu não sabia nada, 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 nada. E hoje eu posso falar que pelo menos da Kombi eu conheço, né? Já tive problemas mecânicos, já tivemos problemas mecânicos, e a gente conseguiu resolver falando com outros viajantes, olhando no YouTube, tem diferentes direitos. Mas a gente acabou aprendendo na viagem na mecânica, que era uma questão bem duvidosa para nós. Em média, vocês já rodaram quantos quilômetros? A gente não tem um número exato, mas eu acho que são entre 30 e 35 mil quilômetros. Mais ou menos, eu acho que é isso. Mas o promédio do dia é bem baixo. A gente sempre fala que se roda muito menos do que a maioria acredita, que é uma viagem de... Eu acho que vai acabar sendo umas 100 mil quilômetros, mas em 6, 7 anos de viagem e tal, não é muito o que a gente acaba rodando, né?